Fabrício 5080, o Paraibano estourado. Só tá mais um aqui, nós tamemos no São João, meu filho! Fabrício 5080, o Paraibano estourado. E pra chegar no São João, quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forro com pagode, dominando o coração. Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão. Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forro com pagode, dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão. Carolina, Carolina, vai no chão. Carolina, Carolina, vai no chão. Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forro com pagode, dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão. Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forro com pagode, dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, Carolina vai no chão. Carolina, vai no chão. Carolina, vai no chão. Carolina, embaixo, embaixo. Carolina, oh Carolina, eu disse, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina. Oh Carolina, meu filho, é nome de Marjo Esportes, sempre com as melhores cotações. Carolina, oh Carolina, oh Carolina, oh Carolina. Alô Eric Lante, alô Tacis do Acordeó. Tava aqui no São João de Campina Grande. Felipe Aviões. Quem sabe eu vou cantar assim, oh. Tô cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de peso Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Eu tô na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Fabrício 5080, o paraitano estourado Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de peso Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Chorei, cara que na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Eu te ensinava, a vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha Oh, calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quanto cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é dar E agora como eu fico nessa Com um sorriso eu vou chorar Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ter uma hora de camar soar E agora como eu fico nessa Fabrício 5080 O Paraibano estourado Se me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Fala meus pedaços pra quebrar de novo O que cê sente, quanto cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Pra ter uma hora de camar soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Um beijo Um beijo Ravel Agora como eu fico nessa Ravel que veio do Recife pra cá hoje Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ter uma hora de camar soar 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 Calma Campina Grande Deixa eu respirar um pouco Felipe Aviões Ainda sinto o gosto do teu beijo Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro A emprego doi não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Covardia tua Pede pra te esquecer Te largar na minha vida Sabendo que não dá Giz! 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 Eu estou gostando Ela me pede Globe, Globe, Globe. Ogul! Giz! Mestre, Giz! أن Galiniz Giz! Olha que é sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê provoca a bunda dele Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai De ladinho Fabrício 5080, o paraibano estourado Joga a mãozinha pra cima e diz, vai, safado Eu disse Derruba, champina é grande Ela fala que eu não presto, que eu gosto de tacar churrada Que a minha vida é putaria Vamos derrubar o parque do povo Um, dois Tira o pé do chão Só que ontem eu tava em casa e ela falou o que? Eu disse Porra nenhuma, tu tá falando eu voar Porra nenhuma, tu tá falando eu voar Porra nenhuma, tu tá falando eu voar Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Pra cima Pra sua casa Viva de você Eu disse Eu disse Porra nenhuma, tu tá falando eu voar 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 Prefeito Bruno, um grande abraço, Bruno Arte de Produções Eu disse que ela, ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria E eu não vou botar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada E que a minha vida é putaria Bota a mão pra cima que a pina é grande Levanta, eu disse um, dois, três Vou borrar em um lado da banda, eu vou borrar Porra nenhuma do Tavana, eu vou borrar Porra nenhuma do Tavana, eu vou borrar Vem pra saca do serviço, que eu não me envolver Vou pra sua casa, me valer você Vem até com seu propão, eu me abrindo a minha casa Porra nenhuma do Tavana, eu vou borrar 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 É nome de Marjo Esportes Alô Jorge, meu patrão Capina Grande, quem gostou Quem gostou, levanta as duas mãos Segura as duas mãos e... Fazer show na Paraíba em Capina Grande é bom demais Essa é o seguinte Se você vai beber demais hoje, solta esse celular Pra não mandar mensagem e fazer besteira, hein Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser de vez ter o meu perdão Meu coração não pertencer Bota o dedo assim, ó Assim, ó Da minha vida você não merece saber Você disse mais se o seu telefone Não me atenta Fala pra mim, fala pra mim Fala pra mim, fala pra mim Faça o que... Chega pra cima, calça falhou Eu disse mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou Será que eu já bebi demais? Faça o que... Não me atenta Tá na abração, meu padrão Jadiel Jupi Alimentos Jadiel mandou um abraço sempre, Júnior Júnior vai tá na frente do palco Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Vai ser difícil ter o meu perdão Coração não pertence a você Da minha vida você não merece Eu disse mais se o seu telefone Cara que lá pras três ou quatro da manhã Que o Pinogrão Vem atrás Eu já bebi Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Mas se o seu telefone Volcar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou Vem atrás Cara que eu já bebi demais Faça o que sempre fez Música Música Iông Parará, parará, parará Parará, parará Pegar meu piolão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Vi minhas beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Isso é bonito assim, ó Balançando o corpinho, ó Pra um lado e pro outro Aí, ó Mais uma vez eu tô levando por você Mais uma vez Fala pra mim, a culpa é de quem? Eu não tô com medo Eu não tô com medo Eu não tô com medo Parará, me deixa aqui sofrendo Que eu não quero ajuda Eu fui tão inascente por acreditar Ai, que droga de amor É esse que sentia O teu era o amor E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Então bota a mão pra cima de novo Balança pro lado e pro outro Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem Você tá aqui, meu amigo Sei porque ligou com a saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Mais uma vez Fala pra mim, a culpa é de quem? Que eu pino a grande Eu não tô com medo 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 Me deixa aqui sofrendo Que eu não quero ajuda Eu fui tão inascente por acreditar Ela ainda me amava Que droga de amor Eu sempre sentia E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Muito obrigado Tem alguém apaixonado aí? Eu entro no quarto Fecho a sua mala jogada no chão Doeu demais o meu coração Na geladeira um bilhete Dizendo que o sol vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave Ah, eu confio em Campina Grande Eu acho que vocês vão cantar Segura o baixinho Como é que eu vou abrir aquela porta? Como é que eu vou pedir? Querem ter o exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu roxo Se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida Se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair? Um corpo querem ter o exclusivo Eu não tô preparado Muito obrigado Que eu pina grande Como é que eu vou fazer o donto? Brisonete Ah, sai do grau Entrou no quarto Fecho a sua mala jogada no chão E no guarda-roupa Um vestido de solidão Então Doeu demais o meu coração Na geladeira um bilhete Dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é? De novo, de novo E na despedida Olha o cara, velho Pô, gostei, hein, velho Sentimento, sentimento É isso aí Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te abracei Sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair? Um corpo querem ter o... Peraí, peraí Segura pra mim Segura pra mim Rapaz, tem aqui, ó Essa moça aqui na frente Que tá cantando De um jeito sensacional Aquele rapaz ali também Meu Deus do céu, hein Segura a minha banda Segura Segura Mas eu vou fazer o seguinte Presta atenção Capina grande Ô, Junão Filma aí pra mim, Junão Filma aí pra mim Uma coisa que eu quero deixar registrado É porque desde a hora que Ô, meu amigão Assim que eu cheguei no aeroporto Esse aqui eu já vi lá Mais cedo É... Eu quero... Dá um tchauzinho pra ele aí também Que vai ficar legal Foi... Eu quero deixar registrado Que eu tô impressionado Com a estrutura Dessa edição Do São João de Campina Grande Quero parabenizar Bruno Quero parabenizar Meu amigo João Meu amigo Jocélio Que Deus abençoe E que ilumine Estamos apenas no terceiro dia Do São João de Campina Grande E pelo que eu tô sentindo aqui Eu não tenho dúvida Que esse vai ser o melhor E o maior São João da história De Campina Grande Então venham pra cá Todos os dias Aproveitem bastante Porque foi tudo preparado Com muito carinho E com muito amor pra vocês Beleza? Mas vamos fazer o seguinte Eu ia primeiro pedir pros homens E depois as meninas Mas eu vou pedir É pra que todos cantem Meu lado direito E meu lado esquerdo Também quero ressaltar Que esse lado aqui Eu pensei que seria Um lado mais desanimado Mas eu quero agradecer Porque vocês estão também Ó Valendo com tudo Então vamos deixar registrado Joga a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha Balança pro lado E pro outro E canta assim Vai Vem Vem E na despedida E na despedida De novo E pra vocês Deixa eu fazer Sua boca E na despedida Largem Essa roupa Eu tenho A porta De cara De sair E eu tenho Inclusive Só pra mim Eu tenho Preparado Só pra mim Tá E agora Fui Preparado Mas despedida Ainda não tô preparado pra me despedir 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 Ainda não tô preparado pra me despedir